O Natal para mim é união, é família. É tempo de renovar e de viver em paz. É sinal de esperança. União! Para nós o Natal é família. O Natal é a esperança de um novo tempo. O Nascimento de Jesus. Esperança! O Natal para mim significa família, felicidade e união. É a renovação de todas as nossas esperanças. O Natal é vida, o nascimento. Quem está fazendo aniversário? Quem é o aniversário? Então, nós temos que lembrar a todas as crianças, a todos nós adultos, que alguém nasceu há muito tempo atrás, que mudou o mundo. A gente tem que dar parabéns ao Nenhum Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Transcrição e Legendas Pedro Negri